Música Eu já consegui um menino aqui que vende caldinho e eu vou substituí-lo, meu amor Pra ver se eu consigo vender os caldinhos dele Teu nome? Meu nome é Reginaldo Ai, esse é o caldinho do Guguinha, né? Ai, que tudo! Então posso vender? Ai, me deseja boa sorte, menino, eu vou vender contigo, vamos lá Ai, olha o caldinho! Não! Quer caldinho, mulher? Vamos embora? Ei, essa menina tá tão disposta Quer comprar o caldinho? Tu não quer não, caldinho, não? Tu não gosta do caldinho, não, é? Ai, achei o caldinho, meu Deus, menino! Quer o caldinho, é? Olha, deixa que eu coloco pra você, você quer de quê? Claro, é sim! Camarão? Então vamos lá! Olha ele preparando Ai, então a gente vai preparando o outro Música Já conseguimos já dois caldinhos Olha o caldinho! Você quer caldinho, mulher? Ai, vem embora! Ai, que papai! Já consegui mais um caldinho Qual o preço do caldinho esse menino? Um é três, dois é cinco Dois é cinco já é tudo, mulher Porque um é três reais Cinco reais! Ai, já consegui já dez reais! Olha aí! Sou rica! Deixa eu contar que eu não confio no povo do Pina E olha que eu moro aqui, viu? Cinco reais, Guga, vai juntando aí Música Caldinho! Ai, que situação muito fina! Arrasou, minha amiga! Música Vai, 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 vai! Vai, lacraia, vai, lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia Que papai do meu amor! Já achei uma amiga fina aqui Tudo bom? Como é seu nome? Dani Dani, você parece a Beyoncé do bairro do Pina Beyoncé, bata! Você quer caldinho de quê? São cinco caldinhos Só dois caldinhos? Que situação! Olha a outra observando ali Conta aí Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Noventa reais Já vou levar meus noventa reais Aqui pra casa Ajudando o Guga agora Valeu na interação, viu, Guga? Beijo! Ai, arrasou, gente! Obrigada pelo caldinho! E vou dar um beijo E os parabéns pra Recife Vamos lá! Três, foi! Parabéns pra... Música 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 Acesse... Ah! Acerto! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma